Tem a velocidade da lua, evolução, Free Fire 2021 X, treino do Lockton, vai finalizando por ali o King dando aquela rajada, o perigo vai dando aquela cobertura, vai tentando rajar o Gil por ali agora então, mais um agora complicou, vai quieto a chuva de graça, fica no chão, premi no outro lado, vai tentando levantar, rodopio 260 por ali agora, temos o John agora pelo outro lado, armou a 12, que que é isso John, foi pra cima deles, rodopio por ali desceu, é VAPO, a tropinha vem com tudo pra tentar o segundo Booyah, dobrou Booyah no canal do Lockton, F4, Evolution, X, treino do Lockton, é VAPO.